Pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aqui na praia do Éden. Pessoal, ali tem o estacionamento, mas já estava lotado. Aí tem outro lá em cima, só que a gente só vai ficar uma horinha, aí deixamos o carro aqui. Está vendo, pessoal? Aí tem dois caminhos para você ir à praia do Éden. Está vendo? Pessoal. Vai descalça mesmo? Eu vou. Pé na areia. Pé nas folhinhas, pé na areia. Pé na praia do Éden. Bom dia, gente. É muita maca atlântica. Olha, isso é maravilhoso até para você respirar. Gente, como o senhor falou, aqui tem esse estacionamento, tá? Mas lembrando que esse estacionamento não é pago. É. Você deixa por sua conta. É. Só que tem um estacionamento que tem os meninos ali. R$16,00. Só que a entrada é pelo outro lado. É. R$16,00. Já mostrei lá. Carro. Lá na frente. R$11,00. Então tem lá. Os meninos vão ficar olhando o seu carro. Moto R$11,00. Carro R$16,00. E esse outro entrada aqui, que na verdade é uma descida maravilhosa. Só que, lembrando, gente, iremos mostrar para vocês como essa descida não é muito bacana para pessoas assim, né? De idade um pouquinho mais, que já estão chegando lá nessa idade. Se Deus quiser. Mas é sério, gente. É para criança. Isso. Tem que ter um preparo físico também bacana, porque a descida, podemos mostrar como que é. Ó. Quer ver, dona? Já caiu, pessoal. Ó. Aí, ó. O Marzão, ó. Praia do Ede. Tá vendo? É uma praia pequena, mas bacana. Legal, ó. Tá vendo? Muito bacana. Aí, ó. Olha lá. O pessoal deixou lá o carro. Tá vendo? Aí, ó. Gente, é um lugar maravilhoso. Eu, eu recomendo para vocês a praia do Ede, sim. Claro, tem que ter os seus cuidados, como em qualquer uma praia tem que ter, né? Mas o legal é deixar o carro no estacionamento. É, sim. Porque 16 reais, o pessoal cuida. É, cuida, vai ficar. Você não vai ter surpresa, né? Tipo assim, você fica mais... Tipo assim, você vai curtir a praia, mais tranquilo. Você vai curtir a praia, vai ficar assim, passar um dia maravilhoso. Paga lá 16 reais carro e 11 reais moto. Gente, essa praia aqui, ela é conhecida praia do Ede, porque dizem que as pessoas faziam topless, né? E por isso que ela ficou conhecida como a praia do Ede. Mas é verdade, gente. Você sabe disso que no nosso Brasil são poucas praias que tem, né, o naturismo, né, gente? Apesar que eu não tenho nada contra, eu já fui em Tambaba. E uns 10 anos atrás, em, como se chama? Praia do Pinho. Vamos lá, descer, ó. Praia do Pinho é Santa Catarina. Santa Catarina. Faz 10 anos, né, seu Ede? Isso. Há uns 10 anos. E a Praia de Tambaba é na Paraíba. Maravilhosa também, hein, gente? Vale a pena conhecer também. Praia do Pinho, Praia de Tambaba na Paraíba é maravilhosa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Tem que ter preparo físico, hein? Ai, que gente. Vamos lá. Vamos brincar. Ai, imagine você descendo com a tua caixinha térmica. Meu Deus. É, olha aí, pessoal. Tá vendo? A praia tá bem embaixo. Tá vendo? Vamos descer a escada. É que, na verdade, gente, isso aqui é uma trilha feita pela própria natureza, né? Ó, é uma trilha que você tem acesso à Praia Joel, tá? Não é tão difícil, não, viu, pessoal? De boa. Só tomar os cuidados, né? Praia Joel, tá vendo? Ó, dona Angélica, a outra entrada, que a pessoa paga o estacionamento, ela já é feita escadaria. É uma escadaria, né? Mas também é uma subida bem, né? Não tem, gente, mas essas aqui, você pode observar, pra pessoas idosas, realmente... Ah, não. Aqui não dá. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ah, eu sei que vai ter algumas que vão falar assim. Ô, dona Angélica, é a sua idade. Você já tá igual a minha avó. Mas, pelo menos, ainda estou dando conta do recado. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, vamos sair da Praia do Ébiter. Olha a cor desse mar. É, muito bacana. É, muito bacana aqui, pessoal. É, muito bacana aqui. É, muito bacana aqui. Ó, uma praia bem pequena. Tá vendo? Não é uma praia adequada pra criança, viu? Não é uma praia adequada pra criança, mas pras pessoas que querem vir curtir a natureza mesmo. Porque o mar daqui, dois metros, você entra, já é. Olha, gente. Olha, gente. Manda um beijo aqui, dona Angélica. Olha, gente. Olha, gente. Manda um beijo aqui, dona Angélica. Não, você vai ver. Não, você vai ver bem demais. Vai pegar mais um mar aqui. Aqui, assim, assim, assim. Olha, gente. Nossa, essa água é linda, né? Olha, as pedras, ela tem. Olha, só poucas pessoas. Olha aí, tá vendo, gente? Realmente uma área aqui agitada. É uma praia bacana, linda. É uma praia linda, bacana, mas crianças realmente, pra mergulhar, se se banhar, já não é bacana, gente. Porque a onda realmente é forte, né? Então, pra você, assim, curtir a praia, sentar aqui na areia, né? É maravilhosa. Praia do Éten é linda também. É pequena, tá? Não é uma praia extensa, é uma praia pequena, né? Só tem, eu acredito que tem uma barraquinha só vendendo as coisas ali. Não tem muitas barracas vendendo elementos x, água de coco, essas coisas, né, gente? Vale a pena assim também, tá? Como eu falei pra vocês, tem essa descida aqui, né? E tem, é que a plantinha aqui vai no meu pé. Gente, tem essa descida aqui, tá? Como eu falei pra vocês. Mais dica do casal praiano, tá, gente? Moramos aqui no Guarujá. O bacana mesmo é você estacionar o seu carro. É. Né? R$16,00 carro e R$16,00 carro e R$11,00 móvel. Estaciona lá, os meninos vão olhar, você vai descer. Bem pertinho, onde já tem uma barraquinha ali. E curte aí, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E olha que vista linda! Obrigado.